Olá, meus amigos! Olha, gostaria de convidar vocês a participar do treinão que haverá lá na casa do Geraldo Capivara, no Corre do Brejão, às 4 horas da tarde, no dia 6 de abril. Conto com a presença de vocês, traga alguém da sua família, convide outras pessoas, porque esporte é vida, esporte é saúde. Conto com vocês!